Hum, eu, você, muita gente com certeza já assistiu uma novela, um filme, uma série, viu alguém super legal e disse, desse cara eu sou fã, dessa atriz eu o admiro. Bom, conheça nesse vídeo 12 atores do Brasil e do mundo que fizeram muito sucesso, mas abandonaram a fama, a TV e as novelas. Curte, comenta, compartilha. Blog social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre o único deles que talvez não tenha abandonado a fama, mas abandonou a TV. Alexandre Frota, de ator, se tornou deputado. Ele estreou em 1984 na TV Globo, na novela Livres Pra Voar. Fez Sassaricando, fez Rock Santeiro, fez muita novela legal. Seu último trabalho foi em Marisol, no SBT, em 2002. De lá pra cá, sumiu, pelo menos, as telinhas das novelas. Do Brasil, a gente vai pro México, pra um seriado que conquistou gente, não só por aqui, mas no mundo inteiro. O seriado Chaves. Muita gente lembra da Pathy, a Ana Lilian de la Macorra. Bom, ela foi a atriz somente do seriado Chaves em 1978 e 79. Fez muito sucesso aqui no Brasil, conquistou muita gente no mundo inteiro, mas foi sua única participação na TV. Olha ela aí com o ator Edgar Vivar, o seu barriga e o Yonho. Ela diz que hoje é psicóloga. Tem também Ana Paula Arósio, uma das atrizes mais queridas do Brasil. Também uma das mais belas. Estreou em Éramos 6, novela do SBT em 1994. Pois é, chegou na Globo, conquistou o Brasil, viveu Hilda Furacão, fez muita novela legal. Mas abandonou a TV, seu último trabalho foi na Forma da Lei em 2010 na Globo. Dizem que ela vai voltar no remake de Pampão Beijo Beijo em 2022. Será mesmo? A gente vai ter que aguardar pra ver. Nos anos 1980, uma atriz recebeu no primeiro time da Rede Globo e trabalhou em diversas novelas e filmes. Carla Camurati, que hoje prefere a vida mais discreta como diretora de cinema, também preferindo ficar longe dos holofotes. Carla foi a principal responsável pelo retorno do cinema brasileiro quando gravou Carlota Joaquim na Princesa do Brasil. Ela foi uma princesa, continua sendo, mas está longe da TV desde 2004, quando fez celebridade. Lembra dela em Fera Radical? A Orphan Lalesca conquistou o Brasil em Sou e o Meu, novela de 1993. Tinha muita gente legal, Leonardo Vieira, Patrícia França. Pois é, Carolina Pavanelli brilhou e fez várias outras novelas. Quem é você, 96, meu bem querer, 98. Seu último trabalho na TV foi em 2009, A Lei e o Crime na Record, quando fez uma participação especial. Hoje, ela é formada em Comunicação Social e atualmente é professora de Língua Portuguesa, uma nova profissão. Cecília D'Arcy conquistou o Brasil como Sandrinha na novela Por Amor, mas seu primeiro trabalho na TV foi em A Comédia da Vida Privada, em 96. Seu último trabalho foi Gonzaga, de pai para filho, em 2012. Hoje, ela está perto da TV, é psicóloga, trabalha com novos atores, aquele pessoal que está começando. Pessoas como ela, que vão viver personagens parecidos com a Sandrinha. Mas ela, a Cecília, não pensa em voltar a atuar. Muita gente lembra e já deve ter curtido o Davi Paes em várias novelas da TV Globo. Ele começou em O Pequeno Alquimista, de 2004, fez muita novela legal, Ti-ti-ti, que o remake está no ar. Eta Mundo Bom foi seu último trabalho em 2016, também no Plim Plim. Mas o rapaz preferiu largar a TV já há cinco anos e hoje é psicólogo. Parece vacina. Atores e atrizes que se tornam psicólogos. Ele diz que pode voltar a TV, não sabe quando. Vamos voltar um pouco mais no tempo e voltar à década de 1960, em 67, quando o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi apresentado na Band e contou com Everton de Castro. Ele ficou super famoso como Gerson, da novela Rock Santeiro, em 1996, mas abandonou a TV. Seu último trabalho foi A História de Esther, 2010, a Record. Ele avisou, estou me aposentando e foi morar nos Estados Unidos com sua família. E aí, pode ou não pode? Deixou saudade. Outro nome, dessa vez não brasileiro, mas inglês, foi o Jack Gleeson, que fez parte da série super famosa Game of Thrones. Ele participou como um príncipe de 2011 a 2014. Sua estreia aconteceu em Reino de Fogo, filme que ficou conhecido aqui no Brasil, em 2002. Entre a série e o filme, ele fez diversos trabalhos, mas em 2014 se aposentou, pelo menos por enquanto, para estudar. Dizem que ele vai voltar. Ninguém sabe se como ator ou não. Também tem Lidia Bond, que foi uma das atrizes mais queridas do Brasil por quase 20 anos. Ela estreou em 1975 na novela O Grito, e seu último trabalho foi Meu Bem, Meu Mal, em 1990. No meio disso, ela fez grandes sucessos da TV brasileira. Tieta, Rock Santeiro, Vale Tudo, Bailha Comigo. Mas em 1990, o Brasil perdeu uma atriz e ganhou uma psicóloga. Pois é, o tempo passou, mais de 30 anos, que ela está casada com o ator Cássio Gabos Mendes, mas está atendendo como psicóloga no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sucesso para ela. Paula Lavinha foi uma atriz que estreou Super Jovem na TV em 1986, em Anos Dourados. Pois é, passou o tempo, ela fez Vale Tudo, fez muita novela legal. Seu último trabalho, em 1995, em Explode Coração. Depois, continuou casada com o cantor e compositor Caetano Veloso, e preferiu se dedicar à família e ao marido. Hoje, ela continua como empresária do Caetano Veloso. Sucesso para o casal. Para encerrar, a gente chega na Suzy Camacho, que foi uma atriz que fez muito sucesso lá na década de 70, na TV Tupi e Rede Record, fez muita novela legal. Vidas Marcadas foi sua estéia, em 1973. Ela passou 20 anos longe da TV, em 1999, fez a série Ó Coitado, no SPT. Somente 20 anos depois, uma das mulheres mais lindas do Brasil, hoje e principalmente nos anos 1980, retornou em As Aventuras da Poliana. Continuam todos talentosos, inesquecíveis, e a gente tosse para que apareçam mais na TV. Quero ouvir as músicas do Ploco Social, primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, arroba Ploco Social. Tchau, tchau.